Criação de gado, plantação de grãos com destaque para a soja, produção de frutas, produção da tradicional erva mate e agroindústrias que agregam valor para toda essa diversidade no campo. O Paraguai se tornou um grande protagonista quando se fala em produção agrícola. Nossa equipe embarcou nessa viagem repleta de riquezas e de bons exemplos, de gente empreendedora, dedicada, que olha para o céu e agradece a cada ciclo. Ângela, chuva boa para você? Ótima, graças a Deus. Para o plantio é muito bom, né? O Paraguai tem uma extensão territorial de mais de 400 mil quilômetros quadrados. É um país com grande potencial na agricultura e pecuária. Durante 15 dias, nossa equipe percorreu de norte a sul para conhecer um pouco do perfil agrícola do nosso vizinho aqui na América do Sul. Como repórter do agro, posso afirmar que foi uma experiência incrível, já que o Paraguai também tem muito a ensinar quando o assunto é agricultura e pecuária. A soja paraguaia é plantada numa área de cerca de 3,4 milhões de hectares. A produção anual é de mais de 10 milhões de toneladas. Um dos produtores que conhecemos é o Suzuki Takayoshi. Filho de japoneses, criou raízes por aqui. A soja também ajudou a elevar os números da exportação no país e também ajudou a agregar valor interno. Em Santa Fé del Paraná, no estado de Alto Paraná, fomos na fazenda do Ivan, que é brasileiro, e decidiu investir em uma indústria de derivados de soja. Junto com outros produtores, montou uma indústria que faz ração e óleo vegetal. A gente viu uma demanda muito grande no Paraguai e a necessidade de se industrializar hoje. O Paraguai também é um grande produtor de milho e trigo. As duas culturas representam quase 15% da produção agrícola do país. Um outro destaque é a erva mate. Mas para entrar nesse assunto, é necessário primeiro mostrar essas ruínas jesuítas em Trindade, no sul do Paraguai. Foram justamente os jesuítas os encarregados de humanizar, aperfeiçoar e racionalizar a colheita do mate selvagem. Logo, o cultivo da erva foi se espalhando pelo país e hoje muita gente consegue agregar valor comercializando os produtos feitos com mate. Uma das empresas mais tradicionais nesse ramo é a Selecta. Fundada em 1942, tudo começou com o avô da Cone. Na pecuária, o Paraguai também tem uma grande força. Rebanho bovino do país tem mais de 13 milhões de cabeças de gado. 70% dessa produção vão para exportação. Hoje, o país ocupa o nono lugar no ranking dos maiores exportadores mundiais. Entre os países que mais compram a carne paraguaia estão China, Rússia, Taiwan e Brasil. É, o Brasil é o cliente número um quando se fala em cortes nobres. Um dos pecuaristas que conhecemos na comunidade de Nova Esperança foi o Esmael Ramírez. Ele conta que uma das apostas para ter bons resultados no mercado foi o cruzamento genético. O mais diferente que nós aplicamos foi mudar muitas tecnologias, implementar muitas mais tecnologias. Usando os mixers, implementando muita inseminação, avançando na genética. Na colônia Cresburgo, distrito Carlos Antônio Lopes, departamento de Itapua, podemos conhecer um pouco da produção de frutas paraguaia. É um importante produtor de frutas cítricas como limão e laranja. São plantações a perder de vista. Quem nos recebeu foi a Cristina Cres, diretora executiva do Grupo Cres, que possui uma agroindústria na região. Ela é de uma família tradicional do país, que começou no ramo agrícola em 1978. A empresa planta 2 mil hectares de frutas que são transformadas em sucos e polpas. As frutas in natura também são comercializadas. Dentro da fruticultura, que são umas 2 mil hectares, temos principalmente naranjas para o mercado fresco, como também naranjas para a indústria. E também fazemos mandarinas, guaiabas, temos limão. Então, há uma diversidade aí muito interessante que também ou vão ao mercado fresco ou são para a indústria. O cooperativismo também é forte no Paraguai. Seu Wilson é brasileiro e é um dos pioneiros agrícolas na região onde vive, no departamento de Alto Paraná. Cresceu e teve ajuda da ColpaSan, cooperativa que ele se orgulha de dizer que foi um dos primeiros cooperados. A ColpaSan é a terceira maior cooperativa de recepção de grãos no Paraguai. São 10 cilos com capacidade de 180 mil toneladas cada um. Eu sou sócio faz 23 anos na cooperativa. Quando a cooperativa começou, eu só tinha 15 hectares de terra. E eu trabalhava de empregado, né? Daí a gente ficou um tempão para depois, plantava minhas terinhas lá, mas a gente pagava tudo, né? Aí depois, os filhos foram crescendo, foram virando colonos junto com a gente e daí mudou, né? O Paraguai, assim como o Brasil, é um país que respira o agro e apresenta a cada dia gente batalhadora e disposta a fazer com que os alimentos produzidos no campo cheguem cada vez melhor e com qualidade na mesa do povo paraguaio e do mundo. Está progressando. O país está com um alto crescimento ganadero, com boas possibilidades de exportação, sobretudo agora que parece que eles vão habilitar a carne para Estados Unidos, Canadá, Coreia do Norte, ou seja que as perspectivas estão boníssimas. Estamos, lastimosamente, passando por um problema climático, pelo que vai ser superado. Então, com as mesmas esperanças e com a mesma energia que o primeiro dia.